Eu quero ser feliz, na verdade o que eu queria mesmo era me apaixonar, outra vez. Helena vive um casamento sem muita emoção com Theo. Nunca vi você tão irritada e reclamando tanto de tudo. De tudo não, da vida insuportável que eu estou levando. E ela ainda está perdendo a confiança no marido. O Theo é músico, fica quase todas as noites naquele bar, mil mulheres, mil tentações. Mas uma grande surpresa, pode mexer com a sua vida. Hoje eu tive notícias do César. Que foi meu namorado antes do Theo. Eu não conheci da ele. Eu fiquei mexida. O que você está inventando, Helena? O Brasil inteiro vai se apaixonar. De Manuel Carlos, mulheres apaixonadas. E... ... Amém.